Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Irmãos queridos, eu convido vocês para abrirem comigo a Bíblia, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 19. Mateus 19. O palco mais iluminado, onde a graça de Deus deve ser demonstrada, é na família. O relacionamento que mais eloquentemente demonstra o relacionamento de Cristo com a igreja, é o casamento. Então, nós vamos ler sobre este assunto. Mateus 19, a partir do verso 3 ao verso 12, e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, após a leitura. Vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus, e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, respondeu ele, não tem deslido, que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente a sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque é unucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram unucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Eu quero conversar um pouco com vocês, então, sobre o ensinamento de Jesus, sobre casamento e divórcio. A crise conjugal e familiar é uma realidade humana, desde a queda dos nossos pais. Não há casamento perfeito. Porque casamento não é a união de dois iguais. É a união de dois diferentes. Há um mito que é comum no meio evangélico, e pasmem vocês, tornou-se hino e foi cantado na minha cerimônia de casamento. Almas gêmeas. Não existe esse negócio. Não tem esse negócio de almas gêmeas. Casamento é a união de duas pessoas diferentes. A Bíblia chega a dizer que casamento é um mistério. O sábio, quando estava pensando sobre o assunto, diz que três coisas o encantavam. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, na pedra, e o caminho do navio no meio do mar. Isso ele achava incrível. Mas havia uma quarta coisa que ele não entendia. Era para além da compreensão dele. Era o caminho de um homem com a donzela. Era o casamento. Então, se você está enfrentando uma luta no casamento, fique tranquilo, que você não é exceção da humanidade. Porém, as crises foram crescendo. Para vocês terem uma ideia, em 1960, uma pesquisa feita na América, nos Estados Unidos, constatou-se que 25% das pessoas que se casavam desfaziam o casamento através do divórcio. Isso em 1960. Hoje, cerca de 50% das pessoas que se casam jurando amor no altar, terminam o casamento nas barras de um tribunal feridas e machucadas. Em 2003, portanto, há 19 anos, aqui no Brasil, numa pesquisa feita, constatou que na terceira idade, o índice de divórcio havia crescido, dentro de 10 anos, 51%. Em outras palavras, não tem fase segura no casamento. Eu conheci um fato, pastor Erival, de um casal que celebrou as bodas de ouro, uma festa de arromba. No dia seguinte, a velhinha arrumou as malas e rachou fora de casa. quando o casal mantém a relação por causa dos filhos e às vezes superando ou sublimando, melhor dizendo, as tensões conjugais, a hora que o ninho fica vazio, um olha para o outro e pergunta, e quem é você? alguns chegam a pensar que estão dormindo com o inimigo. Então, esta questão é da mais alta importância. Por quê? Porque estatisticamente, 70% das pessoas que se divorciam e se casam de novo, 70%, descobrem que o segundo casamento foi pior que o primeiro. a solução para um casamento em crise não é o divórcio, é a restauração, é a reconciliação. Até porque as maiores vítimas de um divórcio não são os cônjuges, os cônjuges são os filhos. Há filhos que afirmam que o divórcio dos pais foi mais doloroso para eles do que o óbito dos pais. então é sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês nesta noite. Vamos ver em primeiro lugar os fundamentos do casamento e começando aí com a pergunta dos fariseus. Olha o verso 3, vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Então, note que a pergunta é pergunta de algebeira. Eles não estão interessados em aprender com Jesus, eles não estão interessados no conceito adequado, correto de Jesus, eles estão querendo usar o tema casamento e divórcio para pegar Jesus no contrapé, para armar uma armadilha para Jesus. E a pergunta deles é esta, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qual o pão de fundo aqui? Na cabeça deles, eles estão pensando o seguinte, se eles falarem assim, é lícito, é lícito, eles estão contra Moisés, e Jesus estaria contra Moisés. Se Jesus falasse assim, não, não é lícito, eles queriam empurrar Jesus para a mesma agenda de João Batista. Vocês se lembram que o precursor de Jesus, o maior homem dentre os nascidos de mulher, foi preso e degolado porque se posicionou sobre esse assunto. Quando disse para o rei Herodes Antipas, não é lícito você possuir a mulher do seu irmão, e ele foi preso e degolado. Na cabeça desses fariseus, se Jesus dissesse assim, não, não é lícito, ele estaria se colocando contra o Herodes Antipas que governava a Galiléia, palco maior do ministério de Jesus e ele colocaria contra Herodes ou contra Moisés, na cabeça deles, qualquer resposta de Jesus, Jesus estaria encrencado na situação. Agora vejam vocês, a resposta de Jesus, sempre que alguém chegou para Jesus para colocá-lo contra a parede, com a pergunta de algebeira, Jesus desmontava a pessoa fazendo outra pergunta, ele devolvia a pergunta, olha como Jesus responde, então, versículo 4, então respondeu Jesus, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher que disse por esta causa deixar o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne? Prestem bem atenção na postura de Jesus, os fariseus querem tratar do assunto o divórcio, ao responder Jesus não, eu não vou tratar de divórcio, eu vou tratar de casamento, sabe porquê Jesus está dizendo isso irmãos? Se a sociedade hoje discutisse mais e melhor e mais profundamente o que é casamento, nós teríamos menos divórcios, se a sociedade entendesse o ensinamento de Deus acerca do que é casamento, nós teríamos menos divórcio, a sociedade quer discutir divórcio e não casamento, e se a sociedade vai discutir divórcio, nós vamos encontrar mil razões para o divórcio, mas se a sociedade entender o que é casamento, qual o ensinamento de Deus sobre casamento, então essa sociedade vai repensar seus valores, vai reprogramar sua agenda e vai entender que casamento é uma instituição divina e divórcio é uma instituição puramente humana, pois a necessidade de nós entendermos melhor o que é casamento, porque meus amados, por que que o divórcio acontece? Via de regra acontece, porque os casais vão se machucando, vão se ferindo, o diálogo vai morrendo, a harmonia vai acabando, a poesia vai desaparecendo, os elogios vão sendo substituídos pelas críticas, o romantismo não tem mais, feridas vão sendo abertas e de certa forma a morte do diálogo já é uma espécie de separação gradativa e então nesse sentido é muito importante entender que primeiro tem que entender o que é casamento para depois eu pensar se vale a pena o divórcio então vamos ver o que Jesus trata sobre o casamento primeiro veja comigo ele diz assim não tem deslito sabe o que ele está dizendo? vocês não conhecem Bíblia? vocês não sabem o que a Palavra de Deus ensina? vocês que dizem ser tão zelosos da lei vocês não conhecem a lei de Deus? e quando Jesus fala de Bíblia Jesus os leva de volta lá para a criação lá para o preceito inicial quando Deus disse por esta causa deixa o homem seu pai e sua mãe se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne então Jesus vai mostrar aqui primeiramente a natureza do casamento o que é casamento? primeiro é uma relação heterossexual deixa o homem seu pai e sua mãe se une a sua mulher então casamento pela orientação divina é a relação de um homem com uma mulher não de um homem com outro homem nem de uma mulher com uma outra mulher Deus não fez Adão e Ivo Deus fez Adão e Eva a sociedade pode dizer que isso é normal a sociedade pode aplaudir a sociedade pode achar que esse é o caminho mas a eterna palavra de Deus está dizendo que casamento é uma relação heterossexual segundo lugar o casamento a luz das escrituras a luz das escrituras ele é monogâmico veja você o verso 5 deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher não a suas mulheres então o preceito da criação o casamento é monogâmico de tal maneira que a poligamia está fora do projeto de Deus tanto a poliginia um homem ter mais de uma mulher quanto a poliandria uma mulher ter mais de um homem está fora do projeto de Deus mas me permita explicar um pouquinho melhor isso aqui nós temos autores inclusive chamados evangélicos que defendem a poligamia com base numa leitura exemplarista por exemplo a pergunta deles Abraão teve mais de uma mulher teve ele era um homem de Deus era bom então eu posso ter mais de uma mulher e ser um homem de Deus Jacó teve mais de uma mulher teve ele era um homem de Deus era então eu posso ter mais de uma mulher e ser um homem de Deus Davi teve mais de uma mulher teve ele era um homem de Deus ele era o homem segundo o coração de Deus então eu posso ser o homem segundo o coração de Deus e ter várias mulheres Salomão era um o homem de Deus era? Ele teve mais de uma mulher? Bom, ele teve mil. Mil. Pensa num problema. Pensa em mil sogras. Pensa em alguns milhares de cunhados. Bom, se o Salomão era o homem de Deus e teve mil, eu posso também, não chego tanto, mas posso ter bastante e ainda ser o homem de Deus. Leitura errada. Essa não é a leitura que nós fazemos da Bíblia. A leitura que nós fazemos da Bíblia não é a exemplarista, é a preceitual. E eu explico. Quando Deus instituiu o casamento, como é que Deus o instituiu? Casamento monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas quando a lei moral foi dada para o povo, qual era a orientação da lei moral? Está lá nos dez mandamentos, no décimo mandamento, que diz assim, não cobiçarais a mulher do teu próximo. Vale destacar que quando Moisés escreveu a lei, ou Deus deu a lei para Moisés, a cultura ao redor de Israel era poligâmica. Mas o preceito ético da lei é monogamia. Não cobiçarais a mulher do teu próximo. E com respeito à nova aliança, qual é a instrução? Perguntaram para Jesus. E Jesus vai responder de que maneira? Vão voltar lá na origem? Vão voltar lá na criação? Vão voltar lá na instituição, no casamento? E Jesus ratifica a monogamia. Portanto, o casamento é monogâmico. Monogâmico. Terceiro lugar. Qual a natureza do casamento? Ele é monossomático. Veja você tornando-se os dois uma só carne. Isso significa, irmãos, que a relação da intimidade sexual que é proibida por Deus antes do casamento. Que é proibida por Deus fora do casamento. É uma ordenança divina no casamento. As pessoas às vezes usam de brincadeiras ou de imagens distorcidas para confundir no imaginário popular a questão sexual dizendo que a queda dos nossos pais foi porque eles comeram o fruto proibido. E o fruto proibido até é uma maçã e a maçã é um símbolo do sexo. Então, os nossos pais caíram porque praticaram o sexo no Éden. Mentira. Mentira. A Bíblia não fala que o fruto proibido é a maçã. Com certeza não era. A Bíblia não diz que o sexo foi um pecado. Não. Deus ordenou o sexo antes da queda. Antes da queda. O sexo entre marido e mulher não é pecado. É uma ordenança divina. Então, não é verdade que o sexo é sujo, que o sexo é pecaminoso, que o sexo é uma coisa ruim. Não. O sexo é bom. É santo. É lindo. É maravilhoso. É deleitoso. E Deus o ordena dentro do contexto do matrimônio. Hebreus 13,4 diz, digno de honra entre todos, é o matrimônio e o leito sem mácula. Então, essa é a natureza do casamento conforme o Senhor Jesus vai estabelecendo para nós. Mas veja você em quarto lugar, que o casamento é indissolúvel. Essa palavra dá urticária em muita gente. parece um negócio muito radical. Mas olha o que Jesus diz no versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus a juntou não o separa o homem. Mas tem gente que tenta dar uma de esperto e diz, ah, pastor, está escrito aqui o que Deus a juntou, mas deixa eu dizer para o Senhor, o meu casamento foi Deus que a juntou, não. Eu casei, desculpem da expressão, quando se amarrava cachorro com linguiça, eu não sabia de nada não. Fui inocente para o altar. Fui com uma ovelha para o matadouro. Aliás, quando eu me casei, eu me casei na rebeldia, meu pai e minha mãe não queriam me casar assim mesmo. Deus não estava nesse negócio não. Eu não orei, eu não busquei a direção de Deus, casei atabalhoadamente, para depois perceber a burrada que eu fiz. Então eu preciso dizer para o Senhor, que o meu casamento não foi Deus que fez, não. Não foi Deus que a juntou, não. Então eu estou livre dele. Eu posso ser o que eu quiser. Só vamos entender uma coisa. Você e eu, eu estou falando para jovens ainda aqui, pessoas que não se casaram ainda, é bom que você ore pelo seu casamento. É bom que você abra bem os olhos antes de se casar e depois feche os olhos. porque tem gente que fecha os olhos no namoro e depois que casa abre os olhos, aí dá errado. É bom que você escute e obedeça o conselho do seu pai e da sua mãe para se casar. agora, depois que você se casa, buscando a Deus ou não, Deus ratifica a aliança. deixa eu ilustrar isso. Josué capítulo 9 diz que os gibionitas que eram dos povos da terra de Canaã que deviam ser expulsos da terra para que a terra fosse conquistada, se fingiram de um povo muito distante, vestiram roupas rotas, odres velhos, pães embolorados e chegaram para Josué para fazer uma aliança com ele. E a Bíblia diz que Josué não consultou o Senhor e apressada e atabalhoadamente firmou uma aliança com os gibionitas. E diz a Bíblia que quando firmou com eles uma aliança, Josué não pôde mais romper aquela aliança depois que descobriu a verdade. Josué teve que defender aqueles que deveria vencê-los, triunfar sobre eles. E mais, trezentos anos depois, esta aliança foi quebrada no reinado de Saúl e o juízo de Deus veio sobre toda a nação de Israel porque uma aliança feita há trezentos anos foi agora violada e quebrada e as consequências vieram sobre a nação. Permita dizer isso, casamento não é uma instituição religiosa, instituição civil. Se duas pessoas que dizem eu não creio em Deus ou se duas pessoas disseram eu sou satanista se duas pessoas disseram eu sou místico eu sou agnóstico se casarem esta aliança é ratificada e ratificada por Deus que a instituição do casamento é divina. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem sabe o que o texto está querendo dizer? Você pode até ir a um advogado você pode depois ir a um juiz depois você pode pegar uma certidão de divórcio num cartório os papéis podem estar bonitinhos o que o texto está querendo dizer e o que Jesus está dizendo é que nenhum homem seja o pastor seja o conselheiro seja o advogado seja o juiz seja o tabelião tem competência para desfazer o que Deus fez está desfeito na terra mas não está desfeito no céu o que Deus ajuntou não separe o homem mas ainda quinto lugar o casamento primeiro ele é heterossexual ele é monogâmico ele é monossomático ele é indissolúvel e em quinto lugar ele é não é compulsório olha comigo os versos 11 e 12 aliás vamos ler o versículo 10 também disseram-lhe os discípulos se essa é a condição do homem relativamente a sua mulher não convém casar Jesus porém lhes respondeu nem todos são aptos para receber este conceito mas apenas aqueles a quem é dado porque é o núcleo de nascença há outros a quem os homens fizeram tais e há outros que a si mesmo se fizeram núcleos por causa do reino dos céus quem é apto para admitir admita o que Jesus está dizendo tem pessoas que são eunucas de nascimento elas não têm nenhuma disposição para o casamento há pessoas que são feitas eunucas são desculpem da expressão clara são castradas não são aptas para o seu casamento há outras pessoas que por causa do reino de Deus optam pelo celibato por não se casarem talvez talvez é o exemplo do apóstolo Paulo agora notem vocês que o celibato nunca é ou nunca deva ser compulsório porque está em 1 Coríntios 7 9 assim caso pois não se dominem que se casem porque é melhor casar do que viver abrazado agora ninguém é mais espiritual ou menos espiritual porque permanece solteiro ou porque casa há pessoas de Deus que optam por não se casar e há pessoas de Deus que optam por se casar o normal é casar a exceção é ficar no celibato mas não é compulsório bom então Jesus deu o conceito de casamento aí vem a segunda pergunta de algebeira enviesada tendenciosa dos fariseus no verso 7 observem comigo replicaram-lhe os fariseus né porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar prestem atenção olha o verbo que eles usaram porque Moisés mandou veja a resposta de Jesus no verso 8 respondeu-lhe Jesus por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher entretanto não foi assim desde o princípio vamos entender algumas coisas aqui existe na língua portuguesa a diferença entre ordenou e permitiu tem diferença na língua portuguesa é óbvio que tem o que Jesus está dizendo para esses fariseus é o seguinte vocês não leram direito Moisés vocês não entenderam Moisés Moisés nunca mandou divorciar Moisés permitiu e permitiu por quê por causa da dureza do coração e a pergunta é o que é dureza de coração aqui que está o ponto chave a incapacidade de resolver tensões a incapacidade de resolver conflitos a incapacidade de superar diferenças a incapacidade de perdoar um ao outro irmãos por que que tantos divórcios acontecem é porque o coração está duro porque há egoísmo que cada um só olha o seu lado porque não há disposição de olhar o outro ângulo olhar na perspectiva do outro porque não há tolerância porque não há paciência porque não há amor o amor é paciente o amor não arde ciúmes o amor não se ufana não se insoberbece o amor não se conduz inconvenientemente o amor não se alegra com a injustiça o amor se regozija com a verdade o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor jamais acaba se os casais entendessem melhor o que é casamento nós teríamos uma redução drástica do número de divórcios nós teríamos famílias saudáveis nós teríamos filhos saudáveis nós teríamos futuras gerações saudáveis mas o Senhor Jesus vai mais além e diz o seguinte entretanto não foi assim desde o princípio sabe o que Jesus está querendo dizer? Deus instituiu o casamento Deus não instituiu o divórcio Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração mas não é propósito de Deus nunca foi propósito de Deus jamais era propósito de Deus aliás Deus odeia o divórcio diz as escrituras então Jesus vai trazer no verso 9 é uma orientação muito importante eu porém vos digo quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais mais ilícitas e casar com outra comete adultério e o que casar com a repudiada comete adultério veja que a pergunta deles no verso 3 é se ilícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo aqui a mesma pergunta da serpente com a Eva é assim que Deus disse não comerei de toda a árvore do jardim? é ilícito repudiar a mulher por qualquer motivo abriu leque demais por que que estão fazendo essa pergunta? porque havia duas escolas rabínicas naquela época a escola do rabino chamai e a escola do rabino rileu o rabino chamai era um rabino conservador tradicional que dizia o seguinte não não pode divorciar por qualquer motivo tem que ser por questões de relações sexuais ilícitas aí o rileu que era um teólogo um rabino liberal progressista não 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 o marido pode divorciar da mulher por qualquer motivo se ela falou mais alto com ele ele não gostou se ela queimou a refeição do almoço e ele não gostou se ele ela tomou atitude diante dos amigos que ele não agradou ele divorcia pode divorciar o que eles estão perguntando a Jesus é esta em que escola o senhor joga? qual é o seu líder seu guru espiritual é o rileu ou é o chamai? que escola o senhor defende? e Jesus está mostrando aqui que aquilo que eles queriam que fosse aberto 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 Jesus funila 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 e seguinte no versículo 9 eu porém vos digo qualquer que repudiar sua mulher não sendo por relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério vamos entender isso aqui meus amados irmãos que Jesus está limitando trazendo uma cláusula exceptiva uma cláusula de exceção para um divórcio a infidelidade conjugal agora entendamos uma coisa tem muita gente que diz assim bom se houve infidelidade conjugal então o casamento tem que acabar não tem que acabar mesmo quando haja um acidente de percurso mesmo quando alguém comete um deslize grave o perdão é melhor do que o divórcio vou lhe dizer uma coisa o cristianismo é a religião do perdão nenhum de nós aqui pode dizer eu vou para o céu e nem precisei ser perdoado que era um cara tão bom tão legal tão puro tão santo tão piedoso tão correto que Deus precisou me levar para o céu pelos meus méritos eu não precisei nem ser perdoado todos nós fomos perdoados eu não sei a realidade de cada um aqui mas eu quero dizer para você não importa o acidente e percurso que aconteceu no seu casamento eu vou lhe dizer que o perdão é melhor do que o divórcio o Deus que nos perdoou e nos perdoa é o mesmo Deus que nos capacita a perdoar e a recomeçar e a restaurar os relações quebrados o divórcio é permitido o divórcio por qualquer motivo não é válido e o perdão é melhor que o divórcio sabe por quê porque outrora você e eu tínhamos um coração de pedra mas o Senhor Deus tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne e um coração de pedra é um coração que não perdoa coração duro mas o coração de carne de uma pessoa regenerada é um coração que perdoa como Deus em Cristo nos perdoou muito bem meus amados irmãos eu queria concluir dizendo para vocês o seguinte talvez alguém pergunte aí no auditório alguém que está nos assistindo pergunte pastor mas eu já passei por isso e agora eu me casei talvez não tinha toda essa instrução não tinha todo esse entendimento e eu me separei eu me morciei me casei de novo e agora o que vai acontecer comigo então me permite dizer uma coisa é a Bíblia diz que só tem um pecado sem perdão que é a blasfêmia contra o Espírito Santo a Bíblia diz que a igreja é uma comunidade de cura para as pessoas feridas eu queria deixar aqui dois exemplos o primeiro deles da mulher samaritana Jesus passa pela aldeia de Samaria porque era necessário ele passar por lá tinha outros caminhos mas dentro da agenda do céu era necessário porque lá ele deveria encontrar uma mulher uma mulher que tinha uma raça diferente a dele eram inimigos do ponto de vista de raça os judeus não suportavam os samaritanos os samaritanos não suportavam os judeus e a mulher fez questão de pontuar isso eles tinham crenças diferentes os samaritanos achavam que deviam adorar a Deus no monte de Jerizim os judeus achavam que deviam adorar a Deus em Jerusalém Jesus não nem lá nem cá não é a geografia Deus é espírito importa que os seus adoradores o adorem espírito em verdade a cidade Sicar na língua original significa cidade dos bêbados cidade dos borrachos comer um pão de um samaritano era comer pão imundo e Jesus manda os seus discípulos a Sicar comprar pão naquela época se um judeu se casasse com a samaritana a família do judeu fazia o funeral simbólico dele para a família ele estava morto e Jesus passa por lá exatamente porque na agenda do céu ele queria salvar aquela mulher ele começa a pedir um favor para ela dá-me de beber ela diz mas como assim você não sabe que você é judeu ou samaritana ah mulher se tu conheceras quem te pede ou o dom de Deus tu me pedirias e eu te daria água da vida como assim o senhor é maior ou melhor do que o nosso pai Jacó nos dias se posso e Jesus vai conversando com ela vai conversando com ela lá pelas tantas Jesus vai lá e chama o teu marido ela respondeu eu não tenho marido e Jesus diz é verdade você não tem marido já teve cinco o que você mora com ele hoje não é seu marido não em outras palavras Jesus está dizendo você passou por cinco divórcios agora você está amaziada com um homem que não é seu marido mas mesmo diante desse drama e desse quadro Jesus prossegue a conversa com ela até o ponto de se revelar como Messias para ela e essa mulher abandona o seu cântaro vai a sua cidade se torna uma missionária naquela cidade aquela cidade é alcançada não apenas pelo testemunho dessa mulher mas porque eles ouviram Jesus eu quero dizer pra você que não importa o quadro tão triste que você já viveu até hoje a igreja é o hospital pros feridos a igreja é o lugar onde os feridos são abrigados e a igreja é o lugar dos recomeços e da restauração porque Deus apaga o seu passado e começa a construir uma nova história com você daqui pra frente deixa eu lhe dar o segundo exemplo João capítulo 8 parece que o pastor pregou sobre este assunto hoje esses mesmos fariseus escribas pegaram uma mulher em flagrante de adultério e eles não eram honestos porque a Bíblia diz que o apedrejamento no caso de adultério não era só a mulher era o homem que adulterava com a mulher mas eles só pegaram a mulher tendenciosos empurraram a mulher aos pés de Jesus a lei diz que tais pessoas sejam apedrejadas e tu que dizes mas eles mais uma vez não estavam interessados nem na lei nem no ensino de Jesus nem na mulher estavam querendo pegar Jesus no contrapé pra acusar Jesus e Jesus não respondeu nada Jesus abaixou começou a escrever no pó do assoalho do templo do pátio do templo e eles aguardando a resposta de Jesus então Jesus se levanta e diz quem tiver sem pecado atire a primeira pedra eu não sei o que Jesus escreveu naquele chão a Bíblia não diz mas quem sabe em letras garrafais com a ponta do dedo Jesus estivesse escrevendo os pecados daqueles homens e diz a Bíblia que a partir do mais velho eles foram se dispersando quanto mais velho o cara é mais ele peca mais pecado ele tem é um acúmulo de pecado e eles foram se afastando um por um e Jesus então pergunta pra mulher mulher onde são os teus acusadores eles não te condenaram eu também não te condeno vai não peques mais Jesus não passou pano no pecado Jesus não fez vistas grossas ao pecado Jesus não mandou apedrejar aquela mulher Jesus perdoou aquela mulher Jesus abriu uma porta pra ela de esperança pra uma nova vida dali pra frente o que eu estou querendo dizer é que o divórcio não é o pecado imperdoável a igreja deve repudiar o divórcio e acolher com graça e misericórdia os divorciados precisamos agir preventivamente precisamos agir terapeuticamente precisamos agir restauradoramente a igreja é um lugar de vida de perdão de graça e de recomeço que Deus nos ajude amém